Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, TV Vaqueira dando uma voltinha aqui entre a área rural e a área urbana de Salgueiro. Estou dando uma caminhada, encontrei por aqui os cavalos. Olha aqui, encontrei por aqui os cavalos, vou mostrar aqui a todos vocês. São as cenas do nosso sertão, né? O pessoal bota por aqui, aqui tem muito pacho, olha, tudo amarradinho, não estão soltos. Isso é importante, né, para não ir para as pistas. Olha o cavalão aqui, cavalão marrom. Isso aqui é menorzinho, tem um número ali também, uma marca. A gente está aqui dando uma volta entre a área rural e a área urbana, mostrando a todos vocês um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco, da nossa querida cidade de Salgueiro, Pernambuco. Olha isso aqui. Isso aqui eu acho que já apareceu. Cavalo de vaqueiro está ali, olha. Então, gente, a gente está aqui bem pertinho do cruzamento do Nordeste. Eu estou dando uma volta aqui, olha, a área urbana ali, né? Aqui é a BR-232, vocês estão vendo ali os caminhões passando. Estão bem pertinho. TV Vaqueiro aí mostrando essas imagens do nosso sertão de Pernambuco, dá imagens bonitas. O pessoal gosta de ver, gosta de ver o nosso sertão, gosta de ver os animais. Aqui era um campo antigamente. O pessoal jogava por aqui, mas parado de jogar, está aí no mato. Ainda tem as traves ainda. Eu vou dar uma voltinha para fazer alguns vídeos para todos vocês. Convido a todos a estar nos acompanhando aí durante todo o dia. A gente vai botar uns vídeos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram da TV Vaqueira. Também sempre a gente está colocando o nosso trabalho aí para todos vocês que acompanham sempre. Tchau, gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Um abraço, gente.